E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Buck e no vídeo de hoje eu vou estar falando algo oficial que saiu aí nas plataformas, algo oficial de Pimetsu no Yaiba aí sobre a sua dublagem, é isso mesmo galera, pra vocês entenderem aí melhor sobre toda essa história eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo e desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Buck nessa tropa aí de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever e deixar seu like aí para não perder mais nenhuma novidade aqui no canal do Buck. A meta desse vídeo galera é de 5 mil visualizações e de 100 likes, conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta. Bom galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como sabemos aí, atualmente temos 3 temporadas de Pimetsu no Yaiba, vamos lá pela sequência. Temos a primeira temporada, temos legendado e dublado, temos aí o filme do arco do trem infinito, tanto legendado e também dublado. Temos a segunda temporada, temos a segunda temporada, tanto também legendado em português e também dublado, tanto só galera. Que a segunda temporada, ela é dividida em dois splitcore Bucky, como assim? Como eu sempre falo pra vocês, o primeiro splitcore da segunda temporada é o arco do trem infinito e o segundo splitcore é o arco do distrito do entretenimento. Todos esses estão dublados e também temos galera na Crunchyroll e também agora, recentemente, na Netflix. Mas atualmente temos a terceira temporada aí de Pimetsu no Yaiba lançada todos os episódios, contendo o arco aí da Vila dos Ferreiros. Mas somente aí legendado em português. Muitas pessoas esperam assistir a terceira temporada, dublado perfeitamente, todos aqueles episódios maravilhosos, contando aí com nossos protagonistas. Tanjiro Kamado, Nezu Kamado, também tendo aí Genia Shinazugawa, contendo também a Mitsuri Kanoji e também Murichiro Tokito, o Hashira da Nevo. E também os antagonistas aí, que é Ryoko, a lua superior de nível 5 e Hantengo, a lua superior de nível 4. Aí que eu queria chegar pra vocês num ponto, galera. O que acontece? Então, galera, quando terminou a terceira temporada com o último episódio, aí já mostrou um trailer promocional da quarta temporada, que é o arco do treinamento dos Hashiras. E tudo indica que vai ser lançado no primeiro semestre de 2024. Mas teremos um trailer ainda esse ano. Bucky, o que tem a ver uma coisa com a outra? Muito simples, galera. A Netflix quer trazer, aí e vai trazer, na verdade, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba, aí dia 28 de setembro. Bucky, vai sair legendado, vai sair dublado, como vai ser. Tudo indica, galera, que primeiramente será a Netflix aí dos Estados Unidos. Não vai vir aqui, digamos, para a América Latina. Primeiro vai ser lançado lá. Quando geralmente lança lá, no máximo um mês depois é lançado aqui no Brasil ou na América Latina, digamos assim. Então, botamos mais um prazo aí de um mês. Então, vamos colocar dia 28 de outubro. Então, possivelmente ainda, até o final desse ano, temos a terceira temporada dublado de Kimetsu no Yaiba. Mas nem em qualquer plataforma não, galera. Na Netflix. Poxa, banca, eles demoraram um tanto para trazer a segunda temporada. E agora vão trazer a terceira bem mais rápido. Eu não entendo por que eles estão fazendo isso. Mas eu acredito por conta que a quarta temporada vai ser lançada aí no primeiro semestre de 2024. Por isso que a Netflix está trazendo logo. Porque também acredito que eu mesmo assisti a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Netflix dublado. E eu acredito que eles vão querer trazer logo a terceira temporada dublado para fazer aí outros fãs ficarem felizes. E como eu acredito bastante na situação, galera. A Curtihull é a primeira retentora do anime aqui no Brasil. Possa ser, obviamente, que elas tragam o primeiro dublado do que a Netflix. Mas já fica um anime aí para nós. E ficamos com a nossa mentalidade que vai ser aí dublado a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba ainda esse ano. É tudo que a gente aguarda aí para as próximas passagens de Kimetsu no Yaiba antes do lançamento da quarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Bom, galera. Eu sou o Buck e o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.